O menino de 3 anos engole uma bateria em Anápolis e vai parar na UTI, viu? A criança precisou passar por uma peregrinação e esperar por mais de um dia para fazer a cirurgia e retirar o objeto. Nestas imagens, o momento em que o garoto recebe socorro. Benício Alves, de 3 anos, engoliu uma bateria de uma balança. Ele é de Anápolis, onde recebeu o primeiro atendimento. Depois, veio transferido para o Hospital Estadual da Criança, em Goiânia. Foram 30 horas de sofrimento para o Benício e muita angústia para a família. A bateria é do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Ela ficou presa na garganta do Benício, nessa posição aqui, vou mostrar para vocês. Assim, ele ficou impedido de tomar água e também de ser alimentado. As equipes médicas estudavam uma forma de retirar a bateria sem cirurgia. Uma via sacra que envolveu idas e vindas a várias unidades de saúde. Chegou aqui, ficou 5 horas para ser atendido, passar pelo médico. Então, ele chegou aqui e ficou na recepção para ser atendido, sem que ele já venha encaminhado, né? Através do SAMU, que veio já com encaminhamento e não foi atendido de imediato. Depois, transferiu para o Gol, chegou no Gol, foi sem sucesso, mandou de volta para aqui. O Benício passou por cirurgia e continua na UTI. Segundo o pai, ele evolui bem. Ficou o susto e o alerta. Todo cuidado é pouco. Uma mulher de 54 anos de Anápolis morreu este ano ao se engasgar com um pedaço de carne. Só que dois garotos, um de Anápolis e outro de Santa Catarina, não tiveram a mesma sorte. O de Goiás morreu ao engasgar com um balão. No outro caso, a criança ficou engasgada com uma pito. Uma professora americana conseguiu evitar que o pior acontecesse com um aluno que engasgou com a tampa de uma garrafa. Rapidamente, ela inicia uma técnica de primeiros socorros, utilizada em casos de emergência por asfixia. Em poucos segundos, a tampa sai e o menino volta a respirar normalmente. Um alerta para a importância de aprendermos noções básicas sobre manobras que podem salvar adultos e crianças. Se for um bebê, eu vou visualizar os lábios roxos e ela com dificuldade de respirar, os olhos arregalados. Eu vou tentar visualizar o objeto que estiver causando engasgamento. Se eu conseguir visualizar, eu posso tentar pensar. Se eu não conseguir, eu vou iniciar uma manobra. Eu vou, com essa parte da mão, colocar no queixo da vítima, de modo a não cobrir a boca do bebê. Vou virar ele de bruxos no mesmo antebraço e, com a outra mão, na região da cintura escapular, eu vou fazer cinco tapotagens. Viro, faço a limpeza de alguma secressão, tento visualizar o objeto que está causando a obstrução. Se eu conseguir visualizar, tento retirar com a pinça, nunca com um dedo só. E, se eu não conseguir, eu vou tentar fazer compressões abdominais na linha entre os manobras. Vou fazer cinco compressões numa superfície rígida. Tento visualizar novamente, se eu não tive sucesso, eu vou revezando as manobras de ir. Uma criança maior, ela já tem o instinto de tossir para tentar expulsar esse objeto. Então, eu vou incentivar a tossir mais forte. Tussa mais rápido, mais forte, mais forte para tentar expulsar. Eu posso, nessa fase, fazer as tapotagens, cinco tapotagens, aqui na região da cintura escapular. Se não tiver sucesso, eu vou abaixar a altura dessa criança, que está na altura dela, e vou abraçar ela por trás, mantendo a mão esquerda com o punho fechado e o polegar por cima. Acima do umbigo e abaixo da costela, na região do estômago, eu vou fazer, comprimindo com a outra mão, um movimento de jota. Vou apertar e subir. Fazendo cinco vezes. Revesando essas duas manobras, até a vítima expulsar o objeto que está obstruindo, o alimento. Revesando as duas manobras, até a vítima expulsar o objeto que está obstruindo, o alimento.